Eu sou pedagoga, tenho mestrado em educação pela Universidade de Brasília e desde o início da minha vida profissional eu atuei com educação inclusiva e neste momento eu atuo no curso de pedagogia parfor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília como professora, então neste momento estou ministrando as disciplinas desse curso de pedagogia. E eu ainda não tinha contato com ambientes virtuais de aprendizagem como o Moodle então foi um duplo desafio, a educação à distância e o ambiente virtual de aprendizagem com a minha atuação sendo uma pessoa com deficiência visual porque eu encontrei muitas dificuldades, nós à época buscamos grupos de discussão sobre acessibilidade no Moodle e diziam que havia acessibilidade e enfim as dificuldades de acessar todos esses recursos e buscar enfim essa acessibilidade nesse espaço virtual foi realmente um grande desafio por isso é que se tornou uma pesquisa que até hoje é desenvolvida agora com outros recursos, outros programas leitores de tela que nós estamos utilizando aqui do núcleo de tecnologia assistiva da Universidade de Brasília então foi uma experiência muito rica para todos nós, esses quatro atores aí de todo esse processo e que nos levou a uma questão muito importante nós estamos agora nesse trabalho do núcleo de tecnologia assistiva construindo dois trabalhos, dois produtos um guia para desenvolvedores web e um guia para profissionais que utilizam os espaços virtuais para a educação à distância o núcleo tem várias pesquisas, é uma rede, começou de uma rede de cooperação entre departamentos aqui da Universidade de Brasília, variados departamentos, hoje já está bem maior do que no início e a faculdade de educação, eu como pesquisadora inicial participamos dessa inauguração, dessa rede de cooperação e que se transformou em núcleo de tecnologia assistiva acessibilidade, autonomia e inclusão esse núcleo então tem as variadas pesquisas da área de engenharia elétrica, da robótica, da fisioterapia da letras, da biologia, da neurociência são diferentes áreas aí, cada qual pesquisando temas diferentes a nossa pesquisa tem avançado no sentido de incorporar os novos recursos de acessibilidade dos ambientes virtuais e também com programas leitores de tela, atualmente nós temos programas que são livres e de código aberto utilizados por pessoas com deficiência visual do mundo todo, assim como os programas dos equipamentos da Apple que são programas originais, e isso é um diferencial em relação a esses recursos, embora comercializados eles são muito utilizados no mundo todo e nós estamos então construindo aí um novo modelo de disciplina acessível nós já fizemos um modelo protótipo de disciplina acessível que foi testado por dois grupos diferentes de pessoas da área de engenharia de rede, ciências da computação e outro por alunos com deficiência visual do ensino médio aqui do Distrito Federal e que fizeram os testes de usabilidade, navegabilidade com esse modelo protótipo e agora partimos então para esse novo momento de, com essa proposta desenvolvida temos aí esses guias como referências para quem desenvolve páginas na internet, ambientes virtuais mas também para quem as utiliza, para a educação à distância é a nossa perspectiva, é o momento atual da nossa pesquisa eu sempre digo que a acessibilidade não é só a possibilidade de você ir a algum lugar no caso aqui, ir ao espaço virtual, ao ambiente virtual de aprendizagem mas utilizar plenamente, participar efetivamente desse espaço e isso é válido para qualquer pessoa há algum tempo nós realizamos uma pesquisa de uma especialização e essa aluna que eu orientei, ela buscou justamente conhecer numa disciplina que eu ministrava em ambiente virtual de aprendizagem a opinião dos alunos sem qualquer tipo de deficiência sobre a organização daquela disciplina e eles gostaram muito, sem saber que eram questões de acessibilidade eles gostaram muito da forma como a disciplina estava apresentada dos recursos utilizados, porque nós estamos utilizando todos e uma disciplina organizada de forma hierárquica com aquilo que é mais importante em primeiro lugar sendo destacado e as questões subordinadas hierarquicamente dispostas em segundo, terceiro e daí por diante isso foi muito importante, porque a preocupação era tornar a disciplina mais simples na sua apresentação no ambiente virtual isso não aconteceu nós usamos muitas imagens, muitos vídeos a audiodescrição, todos os recursos possíveis que para qualquer pessoa deixou a disciplina acessível então eu acho que a grande questão aqui que pode ser deixada para todos é que a acessibilidade ela favorece essa participação de todas as pessoas e de forma plena numa disciplina rica, rica de conteúdos rica de possibilidades e que todos podem participar plenamente